Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Sabesp, Cia Saneamento Básico Estado de São Paulo, referentes a 31 de 12 de 2023, números completos aí, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22, depois da base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então, do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 22,5% de R$ 5,932 mil para R$ 7,265 mil, um ganho de R$ 1,333 mil. Lucro bruto subiu 51,4%, lucro operacional cresceu 101,8%, EBITDA ajustado subiu 72,3% e o lucro subiu 84,7% de R$ 642.209 mil para 1,186 mil para 1,186 mil, um ganho de R$ 5,44 mil. Margem bruta subiu 7,94 pontos percentuais de 33,67% para 41,6%. Margem operacional cresceu 11,76pp, margem EBITDA ajustado subiu 11,8pp e a margem líquida cresceu 5,5 pontos percentuais de 10,83% para 16,33%. Números excelentes aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 12,6% de R$ 6,453 mil para R$ 7,265 mil, um crescimento de R$ 812,657 mil. Lucro bruto subiu 20,5%, lucro operacional cresceu 27,2%, EBITDA ajustado subiu 22,8% e o lucro do período subiu 40,2% de R$ 846,294 mil para 1,186 mil, um ganho de R$ 339,985 mil. Margem bruta, um crescimento de 2,73 pontos percentuais, margem operacional cresceu 3,44pp, margem EBITDA ajustado subiu 3,39pp e a margem líquida subiu 3,21 pontos percentuais de 13,11% para 16,33%. Números excelentes também aqui na base trimestral. Tabelou aqui 4T22 para o 4T23 e do 3T23 para o 4T23 também. Tudo muito bom aqui. Vamos ver os 12 meses então, 2022 para 2023, a receita subiu 15,9% de R$ 22,25 para R$ 25,572 mil, um ganho de R$ 3,516 mil. Lucro bruto subiu 23,6%, lucro operacional cresceu 36,6%, EBITDA ajustado subiu 35,9% e o lucro do período subiu 12,9% de R$ 3,121, para R$ 3,523 mil, um crescimento de R$ 402,264 mil. Margem bruta subiu 2,3 pontos percentuais de 34,93% para 37,23%. Margem operacional subiu 3,76pp, margem EBITDA ajustada subiu 5,54pp e a margem líquida recuou um pouquinho aqui, menos 0,37 ponto percentual de 14,15% para 13,78%. Números excelentes também, apenas um pequeno deslize aqui na margem líquida, porém números muito bons. Vamos ver alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante porque ela vem crescendo bastante. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 5,16, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 80,46, PL últimos 12 meses R$ 15,61, PL abaixo de 10 eu acho mais interessante, porém sempre observar o histórico da empresa, não está elevado com base em tudo que ela vem entregando, ainda mais a questão da privatização e tudo mais, realmente foi um catalisador para as ações, além dos ótimos resultados que ela vem trazendo. Então o PL está um pouquinho acima da média do mercado, porém sempre observar dentro do contexto da empresa e da média histórica da empresa também. PSR 2,15, um PSR um pouco elevado também, porém sempre observar dentro do contexto da empresa. a receita, as margens também e a Sabesp, né? PVP 1,84, valor patrimonial por ação R$ 43,68, estamos pagando 84,2% a mais, estamos pagando R$ 80,46 por uma ação que vale R$ 43,68, de acordo com o valor patrimonial por ação. O último aqui, PVP 1,84. Retorno sobre o patrimônio líquido, um pouquinho baixo aqui, hein? Acima de 15% estaria mais interessante, né? Porém, ok, 11,8%, um retorno bom, mas acima de 15% estaria melhor. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, passou de R$ 29,593.000 para R$ 29,857.000. Capital social realizado, não teve alteração. 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 54,995.000 com dividendos nos últimos 12 meses de 1,6%. Poderia pagar um pouquinho mais, né? Está com tanto dinheiro aí, tanto lucro e está pagando só 1,6% aqui de dividendos. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 887.425.000. A alavancagem está média, 1,7% aqui. Dívida líquida de R$ 16.271.000 com EBITDA ajustada nos últimos 12 meses de R$ 9.634.000. Vamos ver aqui a DRE resumida então. De 2022 para 2023, a receita subiu 15,9% de R$ 22.000.000 para R$ 25.000.000, um ganho de R$ 3.000.000.000, muito bom. Os custos subiram 11,9% de R$ 14.000.000, R$ 350.000.000 para R$ 16.000.000, um aumento de R$ 1.000.000.000. Com isso, o lucro bruto subiu 23,6% de R$ 7.000.000,704.000 para R$ 9.000.000, um ganho de R$ 1.000.000.000, um ganho de R$ 1.000.000.000.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 4,6% de R$ 3.000.000 para R$ 3.000.000, um aumento de R$ 141.000.000, um aumento de R$ 141.000.000.000. Outras despesas ou receitas operacionais subiram de R$ 8.327.000., para R$ 27.925.000, um aumento de R$ 19.598.000.000. Equivalência patrimonial ganhe de R$ 7.842.000, com isso o lucro operacional cresceu 36,6% de R$ 4.000.000.000 para R$ 6.000.000.000, um ganho de R$ 1.000.000.000.000. financeiro líquido subiu bastante aqui, ponto de observação, de menos 372.414 para menos 1.591.000, um aumento de 327,5% aí, despesas financeiras ou menos 1.219.000, então aqui é um ponto de atenção, ficar de olho aqui, aumento despesas financeiras, resultado antes dos tributos, subiu 11,3% de 4.272.000 para 4.753.000, um crescimento de 481.234, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de 3.121.000 para 3.523.000, um crescimento de 12,9% ou 402.264, muito bom, cresceu bastante aí, realmente poderia aumentar aí um pouquinho os dividendos, porque a conta de água aumentou bastante também, né? Então vamos ver aqui, a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 73,63, com base na cotação R$ 80,46, um ganho de R$ 6,83 ou 9,3% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 48,21, com base na cotação R$ 80,46, um ganho de R$ 32,25 ou 66,9% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 53,45, fecharam o ano valendo R$ 75,37, um ganho de R$ 21,92 ou 41% a mais. Então elas acumulam alta aqui de 66,9% de um ano para cá, ok? A receita subiu 15,9%, o lucro bruto subiu 23,6%, o lucro operacional cresceu 36,6%, o resultado antes dos tributos subiu 11,3% e o lucro cresceu 12,9% e o PL está aqui nos 15 atualmente, ok? Vamos ver aqui o gráfico então, vamos lá para o comecinho. 2023, dia 2 de janeiro, aqui R$ 53,45, foi corrigindo aqui até mês 4, 5 aqui, passou a engatar alta aí, né? Selic e as questões de privatização também, né? As questões da empresa aí, bem movimentado o ano para a Sabesp aí, 2023, hein? E está aqui nas altas agora o mercado reagindo com os resultados ali. Vamos ver então os números aí, a passagem do 4T22 para um T23, a receita caiu 3,9% de 5,932.000 para 5,698.000 e o lucro passou de 642.209 para 747.212, um ganho de 16,4% no lucro. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8% para 6,154.000 e o lucro caiu 0,5% para 743.742, margem 12,1%. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 4,9% para 6,453.000 e o lucro subiu para 846.294, um ganho de 13,8%. E aqui do 3T23 para o 4T23, já observamos os excelentes resultados. Vamos ver então aqui os semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita passou de 11,852.000 para 13,719.000, um crescimento de 15,7% e o lucro de 1,490.000 para 2B, um crescimento de 36,3%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita subiu de 11,919.000 para 13,719.000 e o lucro subiu de 1,723.000 para 2B, margem de 14,5 para 14,8%. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita subiu de 10,135.000 para 11,852.000 e o lucro de 1,397.000 para 1,490.000. Margem de 13,8% para 12,6%. Então, estamos vendo aí, muito bom, progresso, receita, lucro, tudo certo. Vamos ver aqui, 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 13,2% de 19,491.000 para 22.000. E o lucro de 2,305.000 para 3,121.000. E aqui já observamos, 2022 para 2023. Margem aqui subiu de 11,8% para 14,2%. Aqui houve uma redução para 13,8%. Então, tudo muito bonito aqui, números muito bons, aí a empresa vem trazendo ótimos resultados. Então, desde que ela continue crescendo aí, trazendo bons resultados, surpreendendo o mercado, as expectativas do mercado, mercado, ela pode trabalhar aí com os indicadores na faixa premium, né? O PEL aqui, 15,61 e poderia realmente, né? Aumentar um pouquinho os dividendos, já que a conta de água também aumentou bastante, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação a Sabesp. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima!